Esse é o momento de não falar de outra coisa. Nosso convidado de sempre já está ali conosco. Ainda falo de sempre, mas ele é de casa. Me bê a gente da casa à vontade, mais que mim. Ele sempre é de ali, falo, mas desde o momento que fazia do show da manhã, ele sempre é da casa, está chamando, tudo bem, se tem assuntos interessantes, dia está comenta também. Esse convidado é Paulino Muniz, que é sociólogo, que sabiam falar um bocadinho sobre um rotina diário saudável. Bom dia, Paulino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Também está na companhia de nós, Batucadeira Querida, que hoje também nunca bem conjo um bocadinho de sua rotina, para não fazer tantos também esses comentários ali, que é Indira Brito. Bom dia, mais um beijo, Indira. Bom dia. Paulino, seja muito bem-vindo, mais um beijo. Boa dona. Boa dona. A gente está junto e até ele e Muniz também, é parente. Aham, Muniz. Ele gosta de que nós desculpe parentesco? Não. Por acaso, já não conheço alguns anos. Aham, já tem algum tempo que nós conheço? Algum tempo. Tem festa Muniz que está fazendo, tudo no final do mês de junho, e lá na Trindade, tudo quem quer Muniz, que está hoje, os anos, no final de junho, está voltando. Mas eu só tenho um grupo de WhatsApp, minha família tem? Família Furtado? Tem, no Facebook, nós no Facebook. Família Furtado? Sim, a minha família é frutada. Também é família é frutada. Está fazendo festa de família é frutada. Também é família é frutada. Vinda, o cabal é nossa festa, então? Vinda, em cada dois anos, estava convidado para a Mó de Milu, que convidamos, mas tem oportunidade de dizer. A minha é frutada de solos minutos. A minha é uma casa frutada, como é? E se eu não tenho mania, até eu descubro a família. Não chora amanhã. Hoje a minha é minha mãe, já conhece a nossa família. Nenhada, Javier. Nenhada, Javier. A minha é minha mãe, já conhece a minha irmã. Já foi, já família. Como é que lembra? Aquele dia nós tinha comentado, mas realmente nós era família e próximo. Pois. Já não descobri mais um. Depois também não está para um grupo. Já está mandando mensagem de grupo de família Furtado, que nós vamos, quando nós estamos neles. Nós tudo ali. Agora, voltando para o nosso assunto. O que é que é que é que é que é uma rotina diária saudável? Hoje em dia não tem nenhum estigma por volta de rotina, acima que ter uma rotina é uma coisa errada, é uma coisa que é bom. E, Paulo, muda a rotina. A tua ar não está com coisa, com aquela frase ali. Muda a rotina, muda a rotina, muda a rotina. Como é que é que tem uma rotina diária saudável? Não estou falando, mas tudo é veneno ou nada é veneno. Isso depende de doce. E uma rotina saudável é uma rotina onde que um indivíduo nasce dia a dia e tem um conjunto de atividades que também de acordo com o que ele que planifica, de acordo com o que ele que prevê. E a rotina saudável passa para ter uma hora de sono, que hora que a gente está para a cama, uma hora habitual. E quanta hora que a gente dorme? Que qualidade de sono? Isso está a fazer parte da rotina saudável. Alimentação, tem uma hora que a gente alimenta. E tem pessoas que estão falando, ainda tomam café e seda, a noite ainda lembra. Mas com rotina saudável de alimentação, é por sempre que fazem pelo menos cinco. E alimentação diária, ou caso, o capotapô, pelo menos três principais, mas com a hora estipulada com aquele outro, que é bom. E em termos de exercício físico, e que também está a fazer parte da rotina hoje, que já entra no Cabo Verde, pelo menos, como eu digo, está tudo também usando, que também está muda, e está a fazer com que eu tenha uma rotina saudável, em termos de meditação. Para que, diariamente, eu vou ter um momento para dentro, conversa com o meu mesmo. De introspeção. Isso. A pessoa está falando de oração e meditação, mas oração é conversa com Deus. Meditação é conversa com mim mesmo. Também para dentro de mim, para entre uns minutos diários, também para o interior. Então, aquelas são alguns ingredientes que podem fazer com que a pessoa tenha uma rotina saudável. Mas, atenção, a rotina está trazendo previsibilidade, está sentindo mais, e o que eu vou provar, está trazendo algum conforto mental e emocional. Por quê? Porque isso acontece tudo dentro do planeado, que ela é boa, que ela é fixe. E, Pauline, quando uma rotina tonta deixa de ser saudável? E quando você está ficando naquela coisa, porque você está a sair dele. Quando a pessoa, às vezes, está fixo lá. Quando ele é inflexível, não pode falar assim. Quando a pessoa se cata é inflexível. E que fica lá naquela mesma coisa o tempo todo. Por quê? Porque, por exemplo, um casal que nas suas intimidades, se isso é aquele mesmo coisa. Com o tempo, está perdendo piada. Está desgasta. Está desgasta. Uma família que estão com os mesmos hábitos, mesmo escata muda, escata sai da rotina. Também isso é saudável. No trabalho, quando você faz aquele mesmo coisa, mesmo coisa muda. Tipo, tinha uma família de Sherlock, que trazia isso. De parafusa, que você passa o dia, então você fica bem parafusa. Porque o momento você fica naquela rotina. Porque é uma crítica também para uma especialização. Isso. Que é o que não está falando. Você fica especialista em algum coisa, não usa, mas fica até fazer só aquele ticket, até fazer o mal. Não, sim. No mês, então, tem outras rotinas, ou no mês, você sai de rotina, muitas vezes, para não perceber, mas há dimensões que é saudável, se não fica preso na nossa rotina, se não mantém o mesmo aí. Agora, Indira, me ainda queria falar um bocadinho sobre a rotina. O que você prepara o dia? Bom, mais um mês, bom dia. Bom dia para todo o telespectador que está hoje na casa, para as minhas famílias que estão também em Aspera. Então, ainda fala assim, a minha rotina é a minha era de Cabral, que é onde que tem o nosso grupo associado. Então, a minha mora fora de Cabral, a minha mora mesmo na vila, a minha mora no São Domingos. Mas a minha rotina deixa de ser a minha era de Cabral. Para a minha vendedora, a minha mãe solteira, não está levanta cedo para a manhã, não está fazendo coisa que tem de fazer na casa, não está vindo para o mercado. depois, na hora de tarde, que é a hora que o ministro está na Cabral, minhas companheiras, não estávam aí, não estávam aí fazer ensaio, é que todo dia que não estávam aí. Para a mora, como as solteiras se mancavam de flá, é uma vida que não está preocupante, para a mora, não tem nossos filhos para não pôr na escola, não tem que cuidar de nossas casas, não tem que cuidar de si mesmo. Então, portanto, é aquela que é a minha rotina. E as minhas mulheres, as minhas colegas, se é a rotina, se calhar é a mesma coisa com mim. Tem alguns que é vendideira, tem outros que, para morrer de Cabral, que tem trabalho, depende de agricultura, mas nesse momento, que tem água, então é um bocadinho difícil. E algum mês vô ciga de xente por rotina, vô ciga de xente, mê 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 mê, mê 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 mê. Ok, relacionado a outras coisas sociais? Sim, mas, na outro lado, não tá xente na minha rotina normal para morir de mi. Forte. Sim. Não tá xente forte e valente. Ok, relacionada às rotinas que não tem sobre a realidade social também de ser uma mãe solteira, que é também uma outra pressão também, mas você sente que é o outro lado normal? Você sente que é o outro lado normal para morrer assim. Que é o batuco que está ali, é uma rotina que cria, é uma terapia para mim. É uma terapia para mim, para morrer pronto. Já lá sempre que está sentindo dificuldades na minha rotina, quem está atravessa como mãe solteira. A maior hora que vai ensaio, sempre se está comunicado com o ministro, se nunca fala presente, não está falando sempre no telefone, então ok. Não está indo para lá, não está indo para Cabral, não está fazendo os ensaios, logo não está trocando de experiência, não está falando, não está convivendo, não está convivendo sempre. Sim, se calhar, eu estou hoje sempre, eu estou olhando no Facebook, na página dos padrinhos Zezinho Furtado, mas não está fazendo sempre nos programas, nós conosco. Sim, nós conosco, nós mesmo. Existe com um conjunto de carga laboral, com um conjunto de estresse, com um conjunto de desafio, mas se é um momento de batuque, é um momento de lazer, é um momento que está contra, é um momento que está de brinca, é um momento que se divirte, é um momento que está livre, é todo o estresse, ou seja, tudo de escape, liberta tudo, tensão que se carrega durante o dia a dia, ou até, às vezes, tensão que se está carrega naquela época da vida, que às vezes pode ser outras intenções profissionais com a família, com o marido e com isso. Então, o lazer é fundamental também, para estar dentro do nosso plano diário, semanal, de que hora, quanta hora que não está fazendo, muito que não está fazendo, e cada guinha está fazendo lazer dessa forma. Alguém rico, sema avó, estava férias na Holanda, estava fazendo tour para a Europa, mas, e, quer que que tenha, estava, é para esses meninos, é para a prainha, é para a praia, é para a penajão, e é lazer, e eles sentem, olhem televisão, ou eles baixem, derram a casa, eles contam partes, é lazer. Então, ele é fundamental também, na rotina diária e na rotina saudável. E o convívio? E o convívio também está fazendo parte, ou seja, está um pouco dentro do lazer, e muitas vezes, quem não deve, tenha atenção, que tipo de convívio, muito que não está fazendo convívio, porque, se não, no início, tudo é veneno, nada é veneno. E, por exemplo, esses dias, você trabalha com algumas pessoas, na conversa reflexiva, que fala, olha, minha marido, sexta, é que está chegando à casa, sábado, é que está sejando. Essa três anos já era na convívio, não é? Coisa, domingo, e está falando, não, me tem que sair da rotina, porque me tem que convívio. E isso se torna já um pouco, se está afeta, porque a volta de 30%, 40% desse rendimento, se está bem para convívio, convívio para hoje, se está com algum sinal de alcoolismo, porque não tem que sair da rotina, isso que é muito bom. Mas convívio é fundamental, com amigos, com os novos amigos, tem um outro ambiente, e nunca que estava a ser aquele que teve na semana passada. Grupos de pessoas que estão aceitas, contra, semanalmente, bate a companheira na casa. Então, aquilo são elementos fundamentais para nós ter dentro de nossa rotina. Mas sempre doseado também. Bom, eu gostava de trazer para nós tudo o que está ali, essa oportunidade de avaliar, de modo que nos prepara a nossa rotina, principalmente, cada dia mais, eu tenho mais informação, eu tenho que ser uma pessoa muito facetada para fazer mil e uma coisas, de modo que socialmente nos prepara o nosso psicológico, o nosso físico, para responder a tantas coisas ao mesmo tempo. E Godinou Flama realmente não tem uma rotina que é saudável. Olha, e hoje não sou num mundo de incerteza. Um mês não tinha mais certeza. Um dia era o que a casa, um casal, já sabia que era casamento e tinha fim da vida. Menino, já sabia que a mãe estava comportando tal, tal, tal. Hoje não tem um conjunto de imprevisibilidade que está a surgir, e que no mês está preparado para entender uma vida, mas também uma saída de rotina é bom. Mas muitas vezes o que vira, trano, dá num sacudidela, trano de nossa zona de conforto, porque a rotina está fazendo com que não está indo na zona de conforto. Mas também é bom. Porque ele ainda traz uma história que tinha uma vaquinha, ou seja, um sábio, que ele ia sair da cidade e ia para o campo. Eles andam longe, lá do deserto, um mato, eles acham uma família humilde. Então, eles pedem água, eles entram e perguntam, como é que você vive ali? Quem dizem, não, não, não tem uma vaquinha, aquela vaquinha não está tralhete, não está bebendo parte de leite no mercado, não está comprando farinha e coisa, não está comendo, nós vivemos até dependendo daquela vaquinha. Mas nós sem aquela vaquinha. Nós sem aquela vaquinha, nós vivemos na Canadá. Então, eu falo para o assistente, olha bem, eu desmaro aquele vaquinha e eu pinto a derrote. O assistente fala, mestre, eu falo fazer aquele pensafrão. Então, eu sigo, eu disse, mestre, eu pinto aquele vaquinha e derrote, depois eu volto. Mas aquele assistente fica, sabe, mestre, põe fazer uma coisa, acaba com a vida daquela família. E anos depois, eu volto, e deixei de seguir mestre, anos depois, eu volto, eu pego a outra família. Quando eu saio de longe, eu odio uma mansão, eu odio um caralho na porta, eu odio tudo, horta, verdejante, tudo. E fãs vendem-se as propriedades para a cidade. Mas quando eu tinha tigre, eu tinha aquela mesma família. Eu pergunto, mas a gente, coisa que muda? Porque a gente fala, não tinha uma vaquinha, nós vaquinhas morrem, não fica, não está, pensa, muito que não está. As tardes começam a fazer agricultura, as tardes começam, não sei de rotina. E com isso, eu não percebi uma agricultura, se transforma, e hoje não tem que. E eu pergunto, mas sim os vaquinhas que morrem? Ainda não estava naquela miséria de sempre. Então, eu queria falar, sei de rotina também, mas é bom. Mas muitas vezes, no mês, destaca a preparação mental e emocional, para o que vira, dá uma sacudida dela, para não olhar só negativo, para não olhar o que é bom que a vida está trazendo. porque a rotina é bom, mas também fica preso na rotina, é que é bom. E no mês, tem isso. A gente lembra diariamente, de quando a gente falava assim, se a morte estraga, se a morte perde, não que está certo no dia, não está fazendo isso, para não ter um plano B, plano C. Então, no mês, tem isso no nosso dia a dia, na nossa mente, para que em todas as dimensões de vida, quando tem outros planos, não só aquilo único, porque de que é o único fadiano, para nunca ficar preso, para nunca ficar parado. Então, no mês, se pensa nisso, no mês, se tem isso na nossa dia a dia hoje. Muito obrigada, Paulino. E boa, Indira, como você tem essa conversa ali, como você tem que ter, como você tem que ter, como você tem que ter também, aplica também na vida, e o mesmo concílio, como você tem que ter? Esse sim, o Paulino fala, a minha vendedora, para a morte, como você tem que falar sempre. A gente tem uma mulher forte, para a morte, tem quatro filhos, mas, não consegui, tenho os filhos de escola, de onde você está podendo, você está da manente. Então, é de que ele ganha, é de que ele, bem-tinha, começa na fatiota, depois, mas, e além, gostam, você está cheio, tem outro nível. Então, tem assim, para falar, tudo mulher, principalmente nós mulheres, tudo mulheres, cabo-verdeanos, eles lutam, para a morte, mas nós é capaz de conseguir, sim, mas acaba de falar, aquela rotina tem que mudar, não para a morte, é a vendedora, mas para ser um jornalista, gosto de ganhar a idade, já passa para a morte, que está na escola, para a morte, tem que ganhar, fiz oportunidade, mas, e a rotina, não está pensando sempre, mas não tem que mudar a rotina, para mim, não está pensando baixo, não está pensando alto. Ok. se não tem um pensamento positivo, e depois, não está fazendo as planos, quem está conseguindo. Ótimo, amém, que tudo coisa que você está planejou, consegue dar certo. Obrigada. Paulino, muito obrigada, nós temos um pouco, ainda creio, poder desenvolver esse tema, que é super interessante, e não sabe, mesmo, é um tema interessante, para alguém grande, para jovens, para tudo, alguém próprio, e está contra-se, eu lhe mais vezes, para não desdobrar outros assuntos também. Obrigada, e podona.